Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão, Fala Carlão como sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro e meu convidado de hoje, mais prateleira de cima impossível, estou falando do economista Ricardo Garcia que é presidente da Belbo Becarte e eu quero dar as boas-vindas, obrigado pela sua presença aqui no Fala Carlão, viu Ricardo? Obrigado Carlão, muito honrado de estar aqui com você hoje, com todo o pessoal que te assiste, é um grande prazer estar aqui para a gente bater um papo, espero que seja bem divertido, bem legal Olha, diversão é uma coisa prioritária para o Fala Carlão, a gente tem que se divertir muito, mas eu tenho um privilégio muito grande, eu sempre falo isso que o maior privilégio que Deus me deu na vida foi as pessoas que ele coloca no meu caminho e para que a gente ficar na mesma página, os meus amigos, as pessoas que me seguem, todas as pessoas que não perdem nenhum Fala Carlão eu queria que você começasse falando um pouquinho de você, quem é o Ricardo Garcia que está há trinta e tantos anos na mesma companhia porque isso é uma coisa raríssima hoje em dia, né Ricardo? É raro, né? Comecei na empresa como estagiário e estou aqui hoje como presidente, né Carlão? Acho que isso também mostra o tanto que a empresa oferece oportunidade, o tanto que a empresa investe no pessoal Bom, eu sou casado, sou mineiro de Belo Horizonte, tenho uma filha, moro em São Paulo, é formado em marketing e publicidade Torcedor do Atlético Mineiro, né? Grande sofredor aqui na maior parte do tempo, né? Mas mineiro de raiz Já morei em alguns outros lugares do Brasil aí, a trabalho, morei em Piracicaba, no interior de São Paulo É pertinho de você aí, né? A gente estava falando aqui antes de começar o papo de algumas aquisições que a Belbo veio fazendo aí na década de 90, uma delas foi a Dedine Siderux, que é lá em Piracicaba Quando foi adquirida, eu trabalhei lá por três anos, foi uma experiência para mim muito positiva Então, estou aí há trinta anos, fazer agora trinta e um na empresa e com muito orgulho de toda essa trajetória Olha, e é para se orgulhar mesmo, viu? Deixa eu te falar, para uma pessoa ficar tanto tempo Eu queria que você falasse um pouquinho, explicasse para todos os nossos espectadores Que não perde nenhum Fala Carlão, é o seguinte, eu queria saber quais são os valores da companhia E, obviamente, eu tenho certeza que esses valores, eles se misturam com os seus E eu queria que você falasse um pouquinho desse tema, valores pessoais e valores da companhia Isso é muito legal, Carlão, eu acho que nós temos um propósito, o que a gente vem trabalhando nele mais forte Nos últimos dois anos, que é a gente criando uma vida melhor Quer dizer, tudo que a gente faz na empresa no final do dia, a gente está criando uma vida melhor Para os nossos empregados, para os nossos clientes, para os nossos acionistas Para as nossas comunidades de entorno, enfim, tudo que a gente faz no dia a dia Tem um objetivo grande de criar uma vida melhor para todo mundo Que a gente chama de que são os nossos stakeholders, né? Então, eu acho que como é que isso conversa com os meus valores? Eu sou um cara que eu gosto muito, eu privilegio muito o respeito às pessoas, né? Uma boa parte dessa minha carreira na Belgo, depois da ArcelorMittal Eu trabalhei em área de recursos humanos A minha experiência prévia à presidência da Belgo Beccar Eu era vice-presidente de recursos humanos da ArcelorMittal para as Américas Então, quando você trabalha tanto tempo assim com gestão de pessoas Você vai desenvolvendo um respeito pela contribuição que elas trazem, é incrível, né? Então, todos os resultados que uma empresa dá no final É fruto do trabalho de milhares de pessoas, né? Do suor de milhares de pessoas, do engajamento de milhares de pessoas Então, um dos meus valores é o respeito às pessoas, que eu acho que é fundamental Um outro valor que eu tenho, e isso me marca na minha trajetória É sempre muita humildade, né? Eu não cheguei até aqui só por meu mérito Muita gente me ensinou, né? Eu fui um aprendiz de diversas pessoas Então, em todas as áreas pelas quais eu passei Eu sempre tive a humildade para aprender, para buscar conhecimento Com aquelas pessoas que já estavam lá, que podiam transmitir isso para mim Então, eu acho que esse traço é um traço muito forte E eu acho que um terceiro valor que eu tenho, que é muito importante Que também conversa muito com esse propósito É o respeito ao planeta, né? Eu acho que a gente tem visto tantas mudanças climáticas drásticas acontecendo Com cada vez mais intensidade, com cada vez mais força E que eu tenho certeza que é porque a gente não tem respeitado E não tem cuidado do nosso planeta da forma como a gente devia E esse é o preço que a gente está pagando agora Então, essa questão de sustentabilidade e respeitar o planeta também É uma coisa que eu carrego forte comigo E que também conversa muito com os valores da empresa Já que a gente está falando de valores E eu acho que a hora, eu quero até que Depois que você fale um pouquinho mais do negócio da Belgo Mas eu queria, antes de entrar nesse detalhe Eu queria saber o seguinte O que que esta quarentena tem te ensinado? A pessoa, o Ricardo que entrou na quarentena É o mesmo, Ricardo, de agora Eu queria saber de você Essa quarentena está mudando a vida de todos, né, Carlão? Não sabendo aproveitar isso bem E outros nem tanto, né? A gente talvez for fazer uma estatística aí Do número de divórcios que está acontecendo nesse período Certamente as pessoas também não estão conseguindo entender E exercitar o mecanismo da empatia, né? De olhar a coisa sob o ponto de vista do outro Eu acho que esse momento é um momento muito importante Que a gente, como líder de uma grande empresa A gente tem que ter capacidade de lidar com os sentimentos do momento, né? Eu acho que um momento como esse Ele traz muito sentimento de insegurança Muito sentimento de medo E a gente tem que saber lidar com esse sentimento das pessoas E encontrar a forma também de nos reenergizar E nos reenergizar tem a ver com fazer coisas que nos satisfazem Que tem a ver com o nosso propósito Com os nossos valores que a gente acabou de falar A gente tem que ter muita resiliência Para lidar com as pressões que são muito fortes nesse momento E procurar também ter válvulas de escape, né? Que no meu caso é procurar ter uma rotina de exercício frequente De fazer um pouco de meditação Que eu acho que isso também é super importante E esse momento também é para a gente repensar muito A forma como a gente trabalha A forma como a gente faz as coisas De novo, a importância do papel da liderança Então, acho que a gente tem um papel fundamental De inspirar as pessoas De mobilizar as pessoas De engajar as pessoas E isso tem que ser feito de uma forma muito transparente De uma forma muito verdadeira De uma forma muito genuína Então, eu acredito que esse momento de quarentena Me fez repensar muitas coisas Se a gente estava ou não estava indo no caminho certo E eu acho que é um momento também de estudar muito A gente estava conversando um pouco agora mesmo Você também dando um depoimento sobre isso Eu acho que é um momento da gente estudar realmente E tentar antever coisas que talvez iam acontecer mais para frente Que já estão acontecendo agora E como que a gente tem que lidar com essas mudanças De uma forma mais no curto prazo Então, eu acho que certamente O Ricardo que está saindo E vai sair dessa quarentena Ele é diferente daquele que entrou Maravilha Ricardo, e só para a gente dar um Ainda nesse assunto Eu queria que você tentasse um pouquinho mais Vamos dizer assim Agora, botando o dedo na ferida mesmo Quero saber o seguinte Você está saindo da quarentena A quarentena acabou Imagina que a gente já Temos que abrir as nossas janelas Eu quero saber o seguinte O que que do Ricardo O que que da bagagem do Ricardo Que estava quando entrou O que que vai ficar para fora O que que não vai seguir adiante O que que fica na bagagem e vai adiante E principalmente o que que não estava na bagagem E que vai ser adicionada na bagagem Eu acho, Carlão Assim, essas coisas É difícil separar tão claramente Acho que certamente Ficou muito claro para mim O meu papel como presidente De uma grande empresa A necessidade de manter a serenidade De manter o equilíbrio emocional No momento em que está uma pressão Muito forte vindo de todo lado Pressões do mercado Pressões dos acionistas Pressões vindas do ambiente interno Enfim A forma de saber lidar com essas pressões De buscar o tempo todo Se manter sereno De se manter equilibrado Eu acho que isso certamente É um negócio que eu vou levar Como um ganho para mim Eu às vezes tenho certa impetuosidade Muitas vezes manifesto Uma certa impaciência Em alguns momentos Mas eu acho que Essa questão toda Dessa pandemia E essa quarentena Me fez refletir muito sobre isso E da importância De eu manter o equilíbrio Eu que sou o número um da empresa Eu tenho que manter o equilíbrio Porque se eu não mantiver o equilíbrio Acabou, né? Então, está todo mundo olhando para você Igual quando você está dentro de um avião Naquela turbulência Sacudindo para todo lado Para quem você olha? Você olha para a comissária Pô, se a comissária estiver com cara de medo Meu, ferrou, né? É com a cara tranquila Você fala Não, não é tão sério assim Então, acho que a gente O papel nosso de líder É muito Dá para fazer esse paralelo Está todo mundo te olhando Se você está apavorado Soltando fogo para todo lado É porque o negócio está feio Mas não Se você está sereno Se você está equilibrado Transmite uma confiança Que eu acho que é importante Para todo mundo perceber nesse momento Maravilha Desculpa Conclua 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 Oi, Ricardo Deixa eu te falar o seguinte Vamos A gente Antes de encaminhar Para a gente fechar essa prosa Aqui Eu queria falar Queria que você falasse um pouquinho Porque quando Eu que estou no agronegócio Há Trinta e tantos anos Quando eu falo em Belgo Eu já lembro logo de cerca Eu já lembro logo do arame Agora A Belgo é muito Mas muito Mas muito Mais do que isso Então eu queria saber o seguinte Me conta que Belgo é essa E me fala Dessa Belgo toda Se você é o coração Você acorda todo dia E você O agronegócio Dentro da Belgo É tão importante Você sempre lembra dele? A Belgo Apesar do tamanho Eu acho que o agronegócio Ele tem uma representatividade Importante Não só para Belgo Mas como país Como um todo Acho que se tem um setor Que o brasileiro Tem que se orgulhar Nos últimos anos É o agro Porque vem Mostrando uma competência Incrível No aumento de produtividade No aumento de produção Na representatividade Nas exportações Enfim Eu acho que o agro Realmente Ele é muito representativo Não só para nós na Belgo Mas como para o país Obviamente Que a gente trabalha Em quase 50 negócios Diferentes A gente fornece Para o setor petrolífero O setor automotivo Ele tem uma grande Talvez é o maior setor Representativo Na cadeia Como um todo Para nós É o setor automotivo Porque a gente tem produtos Que vão desde a cordoalha De aço Para o pneu Até mola de embreagem Mola mecânica Diversos equipamentos Que vão dentro do carro Acho que linha branca Também consome Muito produto nosso A gente fornece Para produtos de higiene E limpeza Aquela velha lã de aço Também é um produto Que leva a nossa matéria-prima A celulose O enfardamento de celulose Vai nosso produto Então assim São os setores Como geração Distribuição de energia Distribuição de dados Telecomunicações Mas enfim São segmentos de negócios Completamente diferentes Com representatividade Diferentes Mas que a gente Tenta tratar Da mesma forma Que todos são importantes Eu acho que Inovação É uma coisa Super importante Para a gente E quanto mais Segmento de negócio A gente pode estar Quanto mais A diversidade De mercados Que a gente pode atender Menos sujeito A chuvas e trovoadas A gente fica Então Momentos de crise Em algum setor Tem sempre um outro Neutralizando isso Então Eu acho que a gente Tem a sorte E a competência De estar Troando em diversos Setores da economia E estar sempre Tendo os efeitos De crise Em um setor Neutralizados Porque outros Estão indo bem Então Eu acho que a gente Tem hoje um portfólio De produtos Soluções muito legais E esperançosos De que não só O agro Vai sair mais forte Desse processo Como um todo Mas que A economia do Brasil Em ritmos diferentes Em algum momento Também Vai sair mais forte Dessa crise Maravilha Ricardo Show de bola Para a gente fechar aqui Eu queria que você Fizesse um exercício Eu sei que você não tem Bola de cristal Entendeu Mas eu queria que você Fizesse um exercício E Claro Esse exercício Em função da sua realidade Como presidente Dessa gama enorme De negócios Eu queria que você Fizesse Assim Qual é Eu sempre digo No meu caso Ricardo Que eu sou Um otimista Por falta de opção Entendeu Eu não posso ser pessimista Eu tenho que ser otimista Sempre Então eu queria saber Que mundo que você acha Que emerge Desta quarentena Que mundo que você acha Que a gente vai estar vivendo Daqui Dois Três Cinco anos Enfim Faz um exercício De futuro Aí para nós Ah Carol Eu espero Que saia de tudo isso Um mundo melhor Eu acho que A gente tem visto Ao longo dos últimos anos Um processo De globalização Em que Ele gerou Diversas coisas Indesejáveis Como Excesso de protecionismos De guerras comerciais Nem sempre tão justas De Até guerras Mesmo físicas Pelos motivos Mais torpes Possíveis Então eu acredito Que quando você tem Uma pandemia dessa Que traz um efeito Tão dramático Nas economias Nas sociedades De uma forma geral Que isso possa levar Os governantes A repensar A forma de Governar A forma de fazer Política A forma de cooperar Eu vejo Por exemplo Hoje A luta Que é para Os pesquisadores Estarem buscando Uma vacina Que vá dar conta Desse coronavírus Porra Se a gente Tivesse Havendo uma Colaboração maior Entre os países Será que a gente Já não teria Tido Achado a solução Para isso A gente tem Tanta competência Instalada É meio surreal Que a gente Está demorando Tanto Para isso Então eu espero Que emerge Disso Um mundo Mais colaborativo Um mundo Mais global Mas ao mesmo tempo Olhando para questões Sob um ponto de vista Mais humano Também Tem muita fome Nesse mundo E muita pujança Por outro lado Então essas desigualdades Também são muito marcantes Então eu tenho Sou como você Sou um eterno otimista De que em algum momento A gente vai ter Uma sociedade global Mais justa Mais equitativa E olhando mais de novo Por ponto de vista De sustentabilidade Do planeta Maravilha Esse vocês estão Escutando aí Estão vendo O Ricardo Garcia Que é presidente Da Belgo Becate Que está aqui Contribuindo Com esse Falacarlão E dividindo conosco A inteligência dele Enfim O que ele pensa Do Brasil no futuro E eu falei para ele E era para ele acabar Mas eu queria Dar uma outra provocada Para a gente terminar Lá mesmo Essa conversa Que é o seguinte Ricardo Eu tenho feito Lives praticamente Todos os dias Aqui Tenho participado De Como eu te falei Tenho estudado muito E tenho tido O privilégio De estar Sempre debatendo Com pessoas De altíssimo nível Como esse é o caso Aqui hoje E eu queria Saber o seguinte Para a solução Dos problemas E eu conversei Esses dias Com uma companhia Com o presidente De uma companhia Que era na verdade Uma companhia grande Uma startup Dentro de uma Estrutura gigantesca E com essa história Eles faziam Vamos dizer assim O foco era Meios de pagamento Para Varejo E isso tudo Simplesmente Parou tudo Então A verdade é que Eles estavam colocando De pé um negócio E em menos de Uma semana Dez dias Eles precisavam E agora O que nós vamos fazer É aquela história Que eu falei Morremos ou criamos Eles criaram Um outro negócio Completamente novo Em menos de Quinze dias Então eu queria Te perguntar o seguinte A gente vai sair Dessa crise Efetivamente Mais ágil Nas decisões Mais Com mais Celeridade Para tomar E não tão Preocupado Em deixar as coisas Realmente redondinhas Ou seja Não tem problema Vamos Quer dizer Vamos colocar de pé E vamos corrigindo No meio do caminho Eu não tenho dúvida Disso Carlão A gente está sendo De certa forma Até obrigado A tomar decisões De forma mais ágil Porque a gente Está sendo demandado Para isso Então cabe a nós Agora tomar Esse aprendizado E levar isso Para frente Quando a gente Quando a gente pensa Se elas não tomarem Se elas não tomarem Decisões Se nós não tomarmos Decisões Certamente A gente vai perder Oportunidades Ou vai morrer Então eu acho Que isso é O ângulo Que a gente tem Que olhar Não podemos perder Oportunidades Então por exemplo Hoje nós criamos Na empresa A gente já tinha criado No início da pandemia Um grupo de gestão Da crise Hoje eu criei Um grupo de gestão De oportunidades Porque também Não podemos ficar olhando Só na defensiva Eu acho que o trabalho Da defensiva Que era Nos preparar Nos precaver Proteger nossos funcionários Todo mundo que vai Nas nossas fábricas Eu acho que isso A gente fez E fez bem feito Agora está na hora De olhar para frente O que tem de oportunidade Que a gente precisa Pegar E logo Sabe Dentro desse senso De agilidade Que você falou Então eu não tenho Nenhuma dúvida disso Maravilha Querido A gente podia conversar Aqui muito tempo ainda Mas o Fala Carlão Como todos sabem Não tem esse tempo todo Eu queria te agradecer Eu falei aqui Com o Ricardo Garcia Que é o presidente Da Belgo Becate Que está na companhia Há mais de 30 anos Ô Ricardo Super, super obrigado Pelo seu tempo E eu queria que você soubesse Que o Fala Carlão É seu, viu Obrigado Carlão Muito honrado De poder participar Aqui com você Espero que O seu Pessoal que te assiste Goste Que curta E tenho certeza Que para mim Por exemplo Foi muito divertido Espero uma hora Poder te encontrar Pessoalmente Depois que passar Toda essa pandemia Tá bom? Um abraço Com certeza É isso aí Ricardo Obrigado Pessoal Esse Fala Carlão Foi mais um grande Fala Carlão Na prateleira de cima E eu sempre falo Que é do agronegócio Mas essa Extrapolou o agronegócio Já que a Belgo Tá presente Em mais de 50 Ou quase 50 Negócios Distintos Aí pelo Brasil E pelo mundo E Carlos Super obrigado Este Fala Carlão Vai ficando por aqui E eu queria só lembrar Que se você tiver vendo Esse Fala Carlão No Facebook Deixe o seu like Se você tiver vendo Esse Fala Carlão No Youtube Por favor Compartilhe Se inscreve No nosso canal Aperta o sininho Para você receber Todas as nossas notificações E este Fala Carlão Especialíssimo Vai ficando Por aqui